Couro e interiores, você que está procurando estofado em couro, 100% couro, é aqui mesmo que você vai encontrar, com 14 tonalidades diferentes, modelos diferentes, é verdade, Oliveira? Modelos e tamanhos diferentes, designs diversos, você tem vários conjuntos para escolha, ambiente pequeno, ambiente grande, você tem mil escolhas com pezinhos diferentes, você faz o seu ambiente, faz o seu desenho, traz a sua planta, nós fazemos o projeto. Ótimo, que ele também tem, além dos estofados em couro, alguns acessórios, tá? Então você pode deixar a sua casa super bem montada, é a qualidade do bem-estar em estofado em couro, com preço pequenininho, esse 2 mais 3 lugares, olha que bárbaro, gente, está bem moderno, 4 parcelas de 473, isso, é um sofá compacto para pequenos ambientes, uma salinha de televisão vai ficar perfeito, cores diversas. E ele é 100% couro, eu volto a frisar, viu? E você vai encontrar outros modelos também, a loja tem toda a variedade que você procura, eu quero que você venha conhecer de pertinho, fazer uma visita, tem loja aqui em São Paulo, mas tem também no Rio, tem em Goiânia, e qualquer dúvida você pode dar uma ligadinha no 3313-6678, o endereço dessa loja, anota aí, é no Shopping D, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1100, com marginal Tietê, não tem como errar. Qualquer dúvida, eu telefone mais uma vez, Oliveira. 33-36-678, vem. Couro e interiores, aproveita, sua casa vai ficar demais com couro, aqui, vem.